Música Música Quando a paixão não dá certo Eu não me deviso chorar Já vai ativar E responder tudo o derrubo Sem reclamar Música Quando a paixão não dá certo Eu não me deviso chorar Já vai ativar Já vai ativar Sem reclamar Música As pessoas me convencem De que a sorte me assinou Bandeira da semente E o meu coração Devejou Ah Filho me disse Você não mudou Eu sou a A noite tudo certo Desde o ano nunca peço Eu como Que infância Sonhou Sim É caramba Eu não peço Sem perder Quem eu sou Eu nunca me tomo Música Quando a paixão não dá certo Não há por que me preocupar Eu não me permito chorar Já vai ativar Eu não me permito que eu venha Eu nunca peço Ah, sem querer amar Eu não me quero E sou sempre com razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, eu espero que te siga Você não mudou Você não mudou Você não mudou Eu não mudou